Se eu pudesse chamar você pra jantar Qualquer coisa, um pretexto pra te conquistar Uma chance real pra poder te mostrar Que por trás desse cara humilde Tem um coração batendo acelerado Tudo que eu mais quero é ter você do lado Não consigo imaginar meu mundo sem você É tipo coisa de filme esse romance Se eu te chamo pra sair me dá uma chance Porque eu tenho uma surpresa linda pra você Vem e faz a festa pra você, mozão Tem um camarote no meu coração Teu espaço é VIP, tudo liberado Vem aqui, se jogue Você é musa do meu camarote No meu camarote tem o que vai te fazer bem Tem tudo que o dinheiro não pode comprar Tem calor carinho porque eu passo com jeitinho e pouquinho de maldade pra te depilar Tem amor, tem prazer Tem fidelidade, coisa rara de se ver Eu tenho uma garrafa de felicidade Vamos tomar um porra e fique à vontade Tem um coração batendo acelerado Tudo que eu mais quero é ter você do lado Não consigo imaginar meu mundo sem você É tipo coisa de filme esse romance Se eu te chamo pra sair me dá uma chance Porque eu tenho uma surpresa linda pra você Vem e faz a festa pra você, mozão Tem um camarote no meu coração Tem um camarote no meu coração Tudo liberado Tudo liberado Vem aqui, se jogue Você é musa do meu camarote Na-na-na-na-na Na-na-na Musa Na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na Na-na-na-na Na-na-na Musa Na-na-na-na Na-na-na Na-na Amém